Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu vim fazer a resenha dos esmaltes truicolor metalizados, né gente? Então, vocês sabem que agora nesse verão, de primavera-verão agora pra 2019, tem muitas tendências. Entre elas, duas que se destacam são os esmaltes metalizados com as makes metalizadas, né? Que aí faz assim aquele casadinho, né? Make e esmalte, né? E também tem a outra tendência que são os candy colo que retornou agora, né? E tem muitas marcas aí que tá apostando no candy colo que nem a impala, que eu tô doida que chega logo a coleção deles que tá muito fofa, né? Vamos ver se vai ser legal. E hoje a gente vai fazer aqui as cinco cores dessa coleção que tá muito bonita, porque a última que teve, né? Aquela outra brilhosa, eu não gostei, então eu não comprei, tá gente? Que quando eu não gosto, realmente eu não compro, tá? Então, hoje nós vamos falar, né? Eu vou mostrar uma por uma porque tá muito incrível. Olha, gente, esse aqui é o azul metalizado. Bem, gente, esse azul é bem diferente de tudo que eu tenho aqui na minha coleção, olha, vocês podem ver. É um azul que nem é tão claro nem tão escuro, mas ele tem uma proporção muito carregada de efeito prateado. Então, o azul dele fica assim, tipo um azul petróleo médio com muito, muito brilho prata, tá bom, gente? E agora a gente vai falar do segundo, que eu deixei esse aqui por segundo, porque, gente, tipo, esse é o cinza metalizado. Gente, que loucura, eu vi várias pessoas falando. Isso daqui, gente, não é cinza, nem aqui, nem em outro mundo. Isso aqui é um rosa, né, gente? Eu vi até gente falando que mudaram a embalagem. Eu não acredito muito, não, porque foi pra todo mundo. Eu acredito, gente, que isso foi um equívoco da marca, porque isso aqui é rosa mesmo, tá, gente? É um rosado mesmo, tá? Por quê? Porque eu vou mostrar a vocês o que eles fizeram, gente. Olha só. Isso aqui pra eles é rosado, olha aí. Rosado metalizado. Não poderia ser cinza metalizado. Então, trocar de embalagem, eu acho que não foi, tá, gente? Então, isso daqui pra mim é um nude metalizado, tá, gente? É isso aí, tá? E ele é muito bonito, por sinal. E esse aqui, gente, que é o cobre, que esse aqui sim, é uma cor que é verdadeira pelo nome, por tudo. Então, cobre espetacular de lindo, tá, gente? Eles dosaram até um pouco do prata. O prata não tá muito à vista, não. Mas o cobre tá, sim, esplendoroso mesmo, tá, gente? E por último, a gente vai falar aqui do dourado, que esse dourado tá muito fofo, muito bonito. Tá aquele dourado que não é aquele amarelão, mas também não é aquela coisa menos brilhosa. Ele é um dourado na proporção, tá, gente? Então, agora a gente vai vir pras unhas, né, gente? É onde tudo acontece na nossa resenha. Vamos lá. Então, gente, agora a gente vai vir aqui pras unhas, né, pra gente começar a fazer. Deixa eu ajeitar aqui. E a gente vai começar com o azul, tá, gente? Vamos ver como é que tá aqui a textura. A textura dele, gente, é uma textura até fina, tá? Pelo menos do azul. Olha só, gente. Gente, de primeira, ele cobre. Ele tem uma cobertura muito, muito boa, tá, gente? Olha isso. E o brilho é aquele negócio, né, gente? É muito bonito mesmo, tá? Então, vamos pra segunda, que é o tal do cinza, né, gente? Que nada de cinza é, né? E ele é muito lindo. Gente, essa textura de metalizado eu amo, porque, tipo, vai de primeira, tá? E já vai cobrindo a unha, já vai deixando todo aquele brilho maravilhoso, tá, gente? Então, este é o que eu gosto mais nos esmaltes de efeito. Olha, isso é uma coisa muito, muito linda. Ele já vai a cor, já vai o brilho. E, às vezes, você não precisa esquentar a cabeça com o cobrir, porque esses esmaltes são perfeitos. Esse aqui agora é o rosado. Eu deixei um do lado do outro, pra gente fazer a resenha, justamente pra gente ver essa loucura da Avon, né, gente? Eu sempre falo que a Avon troca demais e viaja demais no nome desses esmaltes. Então, esse aqui é o rosado e esse aqui é o cinza. Dá pra acreditar, gente? Não, né? Apesar que eles são belíssimos, minha gente, belíssimos. E agora a gente vai pro cobre, que é outra das minhas cores que eu achei muito bonita. E, tipo, tá, gente? Vocês nem precisam encher o pincel. Pode passar o pincel bem fraquinho, porque o esmalte é realmente pigmentado. Tá? Muito pigmentado mesmo. E o meu tá cheio, tá esborrando pra tudo que é lado, né? Aqui, ó. Olha que lindo. Ele de primeira já entrega a cor, já entrega tudo, tá, gente? Então, esses esmaltes vocês não precisam nem se preocupar. E o último aqui a gente vai passar o dourado, né? O dourado muito, muito bonito, gente. Olha. Agora pra final de ano, né, gente? Olha. Muito, muito perfeito. Tá, gente? Então, é isso. Agora a gente vai ver aqui, olha, na unha, as cinco cores. Olha, muito bonita, né? E eu volto já pra passar a segunda camada. Meninas, eu já voltei. Já passei a segunda camada. Então, a gente vai falar de um por um. Então, o azul, tá? É esse aqui. Com as duas camadas, ficou lindo. E é tipo um azul petróleo, tá, gente? Mesmo, tá? Com muito brilho prata, tá? E o segundo é este aqui, que é o cinza, como dizem, né? O cinza metalizado, que é um rosa, né, gente? Que não tem nem condição, né? Ficou lindo também. E esse que é o rosa, que não é rosa também. Pra mim é um nude, tá, gente? E ficou muito lindo também, tá, gente? Aliás, todos aqui são muito lindos, né? E esse aqui, que é o cobre maravilhoso. Fantástico, gente. Fantástico. E o último é o dourado. E agora, pro Natal, com vermelho, vai ser arraso total, né, gente? Então, gente, essas são as cores, olha. Vou deixar aqui pra vocês verem, tá? De duas camadas é impecável, tá, gente? Aqui eu tava com... Agora já tá velha, porque eu já mexi com muita coisa hoje, tá? Então, eu fiz aqui uma inglesinha, tá, gente? Com esse aqui, que é o rosado. E com um da Impala, que é esse aqui, ó. Tá? Que é o da bailarina. Tá? É o plié. Então, eu fiz o plié com esse aqui na ponta, olha, essa semana. Durou pra caramba, só que hoje eu fiz bastante coisa e agora já mexi com acetona. Ficou lindo. É uma das dicas que eu dou pra vocês fazerem inglesinha com esses esmaltes pra final de ano, tá, gente? Olha, assim, ó, vai ficar lindo. Várias cores, tá? Vocês combinem. Pode fazer pé e mão, nude. Vai ficar espetáculo, tá, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês gostem. O meu blog já tá ativo. Eu vou deixar aqui na descrição. O meu Instagram também, aqui embaixo, na descrição do vídeo. E também vou deixar aqui embaixo, aqui em cima nos cards, no final. Enfim, vocês podem me encontrar nas redes sociais. Se inscrevam, me sigam lá, me deixem um recadinho, ok? Diga se você gostou aqui nos comentários da nossa resenha. E dessas cores bafônicas, né, gente? Agora é pro final de ano. E, gente, não perca. Se inscrevam no canal. Tem mais resenha. Tem mais lançamento de esmalte do Avon, tá? Tem mais duas, tá, gente? Então, aguarde aí. Se inscrevam no canal e não perca nada. Um pink beijo. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.